e aí galera bom dia boa tarde boa noite galera estamos aqui mais uma barragem do projeto são francisco barragem de porcos município de brejo santo eu vou mostrar um pouco pra vocês dela galera lá no fundo da imagem vocês podem ver a parede e eu vou chegar até lá para me aproximar para mostrar para vocês um pouco mais de perto aqui galera galera acabei de chegar aqui na por trás da parede da barragem de porcos vocês estão vendo aí a altura aqui vai ser o vendedor dela como vocês estão vendo aí ali a casa de força aqui umas comporta embaixo aqui tem mais uma comporta que eles já estão liberando um pouco d'água que aqui antigamente já existia um riacho que aqui para a nossa região é riacho os agricultores daqui do município de brejo santo como vocês estão acompanhando aí na imagem esse riacho que está descendo aqui é onde abastece as agriculturas de brejo santo mauriti tem muitos agricultores que já plantavam aqui com essas irrigações desse riacho aí eles deixaram uma mini comporta aí para não faltar água para os agricultores e eu galera eu vou ver se eu chego até ali em cima para mostrar para vocês agora olha galera estou aqui no pé do vertedouro a altura vou ver se eu chego lá galera fica acompanha aí galera galera como eu prometi acabei de chegar aqui em cima olha a altura galera não aconselho ninguém fazer isso por favor só se seu nervo der é muito alto aqui venta muito e eu vou mostrar para vocês galera a água e olha a altura galera eu vou mostrar para vocês acompanha aí e aí galera altura muito alto agora galera aguardo um pouco eu vou descer esse ali meu afilhado Mateus que anda comigo subiu comigo e vocês aguardam um pouco eu vou lá nas escalas para nós ver o nível atualizado antes da água do velho chico chegar aqui desculpa aí que eu estou meio cansado subi aqui vou descer aguardo um pouquinho aí acompanha galera aí galera subi desci graças a deus para vocês ver a altura não aconselho que ninguém faça isso se não tiver nível para subir não tente quando chega lá em cima é muito perigoso e a altura aqui galera aproximadamente fica em média de 20 22 metros uma média agora galera vou lá nas escalas para mostrar o nível atualizado de agora agora antes da transposição chegar com as águas aqui aí galera chegando aqui nas escalas da barragem de porcos município de brejo santo é mais uma barragem de brejo santo que vai receber água da transposição vou até lá embaixo para mostrar para vocês o nível atualizado antes da água do velho chico chegar aqui e aí galera como eu prometi cheguei aqui na escala 15 da barragem de porcos a estaca 16 está quase submersa ficando atualizado para vocês antes da água da transposição chegar aqui quando ela chegar aqui vamos acompanhar passo a passo para vocês ficarem atualizados igual a barragem de jatim muita água galera veja aí aqui tem uns visitantes que vieram visitar tem um senhor aqui e aí seu francisco o que é que o senhor tem a dizer Antônio perdão Antônio Domingos Sampaio de brejo santo achei muito diferente quando eu viajava para cá de primeira toda semana eu estava aqui né morava um Adão o Peixe que ainda hoje mora no brejo assim eu fui para a Bahia e morava Antônio Corrêa morava o velho Firmino que era o velho rico daqui Antônio Martins aqui dele e eu andava aqui por aqui e agora quando eu vim hoje eu cirmei né que eu achei muita água muita água e tudo diferente bem por aqui tinha um Zé Inácio que tinha uma bodega agora eu cheguei aqui hoje me hariei não se encontrou mais com ele não se encontrou mais com ele nem vi as moradas dele pois tá bom senhor Antônio quem vai daqui sai do jatim certo e nós enfrentamos alguma vez do jatim até aqui na cachoeirinha né aí nós se moemos nós se moemos todinho o dia todo quando foi 5 horas da tarde para 6 horas porque nós fomos jantar na casa do Zé Inácio era complicado era e primeiro mas hoje está tudo furado de rodagem para todo canto todo canto tem rodagem tá bom demais pois é pessoal isso aqui é seu Antônio Domingo de Souza da cidade de Brejo Santo está com a família dele aqui vieram fazer uma visita filha filha gerro seu nome Antônio e filha Rafaela Rafaela esses pessoal são da cidade de Brejo Santo vieram fazer uma visita aqui na Barragem de Porcos e aí pessoal aqui é o nível atualizado antes da água da transposição vocês aguardem que quando a água da transposição chegar aqui nós vamos acompanhar passo a passo se Deus quiser